A UFPB realizou no dia 14 de março a solenidade de premiação dos melhores trabalhos da 10ª edição do Encontro Unificado de Ensino, Pesquisa e Extensão, evento ocorrido em outubro de 2022 no Campus 1, que reuniu projetos expostos no Encontro de Iniciação Científica, ENIC, no Encontro de Extensão, Enex, e no Encontro de Iniciação à Docência, ENID. A premiação é um plus a mais de reconhecimento do trabalho dos nossos alunos na iniciação à docência, envolvendo a monitoria, o Prolisem, o ProTut, a importância que eles fiquem, digamos assim, um incentivo para que eles continuem caminhando na linha da docência, que é algo tão importante, tão necessário e tão pouco, digamos assim, procurado e incentivado na nossa sociedade. Então, que esse amor já seja fruto da UFPB, que daqui eles saiam com o desejo no coração de dar continuidade à docência, tendo também um ensino de qualidade aqui na UFPB, e dizendo também que nós vamos ter a exposição dos anais, de que eles participaram, com todos os resumos estendidos do ENID, com o ISBN, da nossa editora, e que nestes anais também vão estar destacados os trabalhos premiados, como um reconhecimento. Mas dizendo também que todos, independente de terem recebido ou não a premiação, todos já se considerem vencedores e premiados nessa linha da docência. O reitor da UFPB salientou a importância de tratar o incentivo à extensão da mesma maneira com que são fomentados o ensino e a pesquisa no meio acadêmico. É fundamental que tenhamos contempladas as diversas áreas da universidade ou atividades físicas, que são o ensino, a pesquisa e a extensão, e hoje a gente fala também em inovação. O primeiro a ser enfocado foi a iniciação científica e, por último, a extensão. Curiosamente, quando nós ingressamos na condição de reitor da Universidade Federal da Paraíba, a bolsa de iniciação científica era de 12 meses e a bolsa de extensão de 10, mas um tratamento diferente, não diferenciado, diferente. E o que nós pretendemos é que se considerem igualmente o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso se faz refletir na vida de jovens. Então nós queremos, por exemplo, com esse aumento anunciado pelo governo federal, o aumento que tivermos que dar não daremos para uma atividade, daremos para as três atividades e que as pessoas sejam dignamente contempladas. Uma parceria entre a UFPB e a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba resultou em dois projetos de extensão que se destacaram no encontro unificado. Dentro de 1.280 projetos, nós tivemos dois projetos aprovados, projetos que funcionam no sistema prisional. Um no PB1, aqui em João Pessoa, e o outro que é a literatura de Cordel, na cadeia pública de Alagoinha. Então a satisfação para os tempos prisionales é enorme e aqui eu queria dizer que iremos dar continuidade a esse trabalho, iremos estar abertos porque nós precisamos, os nossos reeducandos precisam de um olhar que não seja só o olhar do policial penal, o olhar do doutor, o olhar do professor, o olhar do catedrático, o olhar de pessoas que vêm de fora e que encontram talentos ali dentro das unidades prisionais. Alguns dos estudantes premiados falaram da satisfação com o reconhecimento dos trabalhos apresentados. O projeto de monitoria é estratégias didáticas para o ensino da biologia molecular do Centro de Biotecnologia, ministrado orientado pela professora Camila. E é um orgulho imenso ver que o projeto conseguiu uma premiação porque é um esforço muito grande e para quem quer seguir essa carreira de docência é um afiliado muito grande. O projeto premiado foi o projeto biocreativo da Paraíba que é de extensão do Centro de Comunicação daqui da UFB. Hoje a gente recebeu o prêmio Elo Cidadão. Então é uma gratidão muito grande, né? Porque a gente trabalha com cultura na Paraíba e é um nicho muito específico. A gente presta assessoria a agentes culturais que têm menos condição financeira ou menos acessibilidade a essa prestação de serviço. Então a gente fica muito feliz com a premiação e com o reconhecimento do nosso trabalho. A gente fica muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho.